Ácidos carboxílicos. O que diabos é isso? Que grupo é este? Como eu os caracterizo, como eu os descubro em moléculas que são robustas, com muita informação e poluídas visualmente? Vamos ver isso agora então. É um dos grupos mais interessantes aqui da química orgânica, da parte das funções oxigenadas e que tem mais, digamos assim, apelo, porque você pode encontrá-lo tanto na parte, ou encontrá-los na parte estéquio, na parte de equilíbrio químico, na parte de inorgânica até, veja só, né, que é a, digamos, a matéria diametralmente oposta à química orgânica. Então, vamos devagarinho, como eu caracterizo um ácido orgânico. Vamos lá. Tá. Ácidos orgânicos, queridos, tem uma junção muito interessante e eu gostaria de mostrar lá pra vocês. Os ácidos orgânicos vão possuir a nossa famosérrima carbonila recém vista. Lembra? Vimos há pouco aqui a carbonila. Tá ali a carbonila. Vamos escrever. Escrevamos juntos assim. Vou colocar pequenininho aqui pra você. Ó, vamos colocar aqui, ó, carbonila. Carbonila. Fechou? Carbonilis. Carbonilis, claro. Tá aí a carbonila. E essa carbonila, ela tá ligada, adivinha, em quem? Veja só. Numa hidroxila. E quando a carbonila, ela se conecta à hidroxila, vou colocar aqui embaixo pra você. Ok? Ó, hidroxila. Quando você soma estas duas coisas, vamos lá, somem comigo. Carbonila mais hidroxila nasce um grupo muito, mas muito importante pra química orgânica. E esse grupo, vamos fechar aqui. Fechou? Deu? Esse grupinho é chamado de grupo carboxila. Carboxila. Que é a união da carbonila com a hidroxila. Ok? Então, carbonila com hidroxila gera a carboxila e é a carboxila, carboxi, qualquer coisa relacionada a esse radical que identifica um ácido carboxílico. Bom, veja que é interessante, primeiro, antes mesmo de iniciar, assim, nomenclaturas e afins, observar que a carboxila, ela possui um carbono aqui, tá vendo? Deixa eu colocar aqui pra destacar. E esse carbono, então eu vou escrever ele aqui pra você, tá? Ó, escrevi. Aqui tem uma ligação com radical de carbono, beleza. E esse carbono, ele tá ligado a um C dupla O, então ele está ligado ao oxigênio. Pronto. E esse carbono também está ligado ao hidroxi, o OH. Pronto. Então, uma forma que atualmente é super comum, assim, de expressar a carboxila, é o CO. CO. Repita comigo. CO. Onde houver esse CO, C-O-H, você tem a contração estrutural da carboxila. Então, é muito comum você encontrar nas moléculas vários e vários COs, e eles perguntarem pra você, ah, que função é essa? Veja, se você tem um CO, você tem a função, evidentemente, de ácido carboxílico. Tudo bem? Então, não esqueça disso, isso é super, super importante. E vai aqui a minha observação acerca de, ah, é uma forma de contração, é muito comum hoje em dia. E eu vi algumas provas também fazendo esta sacanagem aqui com o aluno, tá? Seja forte agora, se apegue aí à entidade divina na qual você acredita. E preste atenção, olha que horror. Hã? Dois. Aham. Que ser humano viu? Que pessoa amarga? Que pessoa triste? Que vida sofrida? Pra que aí descontar no vestibulando, né? Pra que descontar no aluno? Mas, de fato, aparece meu papel aqui, mesmo que duro, é de mostrar isso pra você. Então, são duas formas de escrever a carboxila. CO ou CO2H é exatamente a mesma coisa. Onde houver a carboxila, você tem um ácido carboxílico e isso que importa. E uma coisa muito importante também é que as carboxilas, elas têm a capacidade de ionização. Sim, o hidrogênio que ioniza, querido, é sempre esse aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui pra você. Vamos ionizar. Porque o nome disso aqui é ácido. Então, se ele é ácido, ele tem que se comportar como tal. E quem é o hidrogênio que sofre a ionização? É esse aqui. Que quando tá em meio aquoso, vamos colocar uma aguinha aqui rapidinho. Aquoso. Sabe o que vai acontecer? Ó, ele vai ionizar esse hidrogênio. Você vai puxar e arrancar. Então, essa espécie E, ela vai acabar, veja, formando H+, e o CO-, ou seja, o mesmo comportamento que os ácidos possuem. E por tal motivo, obviamente, ela é um ácido. Tudo bem? Então, essa é a ionização dos ácidos carboxílicos, como você bem pode ver aqui. E todos os ácidos carboxílicos são monoácidos. Eles só ionizam o hidrogênio da carboxila. Isso é mega importante. Porque, às vezes, você pega uma molécula de ácido que tem vários hidrogênios. E aí, o aluno acostumado, ainda amarrado aos grilhões da inorgânica, acha que o número de hidrogênios referencia o tipo de ácido. Se ele é mono, di, tri, tetra ácido. Não, querido. Na orgânica, não é assim. O único hidrogênio ionizável é o hidrogênio mais polarizado. Ou seja, o hidrogênio ligado aos elementos mais eletronegativos. Ou seja, o hidrogênio ligado ao oxigênio do colo. É aquele hidrogênio que vai ser arrancado e liberado, aumentando a taxa de H⁺ em meio a corso. Tudo bem? Não esquece disso. Nomenclatura! Veja, muito difícil. Pelo contrário. Todos os ácidos começam com ácido. E aqui você vai usar uma regrinha de cadeia principal super fácil. Vamos lá? Carbono, carbono, carbono. Pode ser essa a minha cadeia principal? Pode. Ou pode ser essa aqui também, porque elas terão o mesmo tamanho. Eu vou escolher a retinha aqui, porque o professor tem toque. Ali, ó. Essa é a minha cadeia principal. Bom, todo ácido tem que começar com ácido. Então, você vai colocar assim. Ó. Ácido. Quantos carbonos tem seu ácido? Ah, tem quatro. Buti. 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 Tem dupla entre os carbonos? Não, professor. An. 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 E, como é um ácido carboxílico, vai terminar em oico. Oico. Buta. Noico. Só isso. Não tem que referenciar a posição da carboxila. Não porque a carboxila vai ficar sempre na ponta da cadeia. Então, não há necessidade de indicá-la, pois ela sempre estará no mesmo lugar. Na pontinha. Agora, o que você não pode deixar passar aqui, evidentemente, é a presença desse metil. Você tem aqui nesse carbono 1, 2, 3 e 4. 3 e 4. No 3, você tem o metil. Então, você vai chamar de 3-metil. Viu como não é difícil? Butanoico. Ácido 3-metil, porque no carbono 3 tem uma metila. Butanoico. Algumas observações importantes aqui, tá? Pessoal, vou mostrar pra você aqui com o livro. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui na nomenclatura dos ácidos. Deixa eu botar aqui pra você. Pronto. Nos ácidos carboxílicos, é normal... Vou até desenhar aqui pra ti do ladinho, tá? É por causa de um grupo que a gente já vai trabalhar. Chamado de grupo dos aminoácidos. Ok? É muito comum os biólogos referenciarem os aminoácidos com as letras gregas. Alfa, beta, gama, delta, epícelon e assim vai. Veja, você não tem que saber até o ômega. Mas é interessante que você saiba o que que isso significa. Alfa, beta, gama, delta e assim. Isso tem a ver com a posição na cadeia do ácido. Porque um aminoácido é um ácido carboxílico. Então os biólogos chamam o primeiro carbono posterior, após a carbonila, né? Pensando em carbonila e os carbonos da cadeia, ok? De alfa. O segundo carbono é chamado de beta. Assim. E o terceiro carbono, evidentemente, chamado de gama. Eu tenho que saber até o ômega? Não. Por quê? Porque essa nomenclatura, ela é muito empregada pra aminoácidos. E na natureza, todos os aminoácidos naturais são do tipo alfa. Ou seja, vão ter um radical amino no carbono alfa. Assim. Então você não precisa se preocupar. Recentemente foram descobertos aminoácidos beta, né? Que são aminoácidos que, enfim, tem aqui um radical no carbono beta, tá? Mas é uma nomenclatura específica pra bioquímica. Os biólogos adoram usar essa nomenclatura. Então já tô chamando a atenção de vocês para tal, ok? Alfa, beta e gama são letras gregas que você vai empregar para os carbonos sequentes à carboxila. Então você vai colocar a numeração na carboxila. Um, dois, três, quatro. O segundo carbono, ou seja, o primeiro depois da carboxila, é o alfa. Beta, gama e assim por diante. É bem fácil, bem bobinho, mas se você nunca ouviu falar, pode ser que você se atrapalhe. Então eu estou falando para você. Outros exemplos aqui. Ó, cadeia principal. Tá aqui, ó. Um, dois, três, quatro. But. Tem dupla, professor? Então você vai colocar ali, ó. Um, dois, tá vendo? Dois, em, para indicar dupla. E óico, porque é um ácido carboxílico. Tem uma carboxila, tem que terminar em óico, ok? E o último aqui, que é um aromático. Assim como no aldeído você tinha lá um benzaldeído, aqui você tem também um ácido benzoico, porque você tem a carboxila ligada ali ao benzeno. Então se você olhar pelo número de carbonos, esse é o radical benzil. Benzil mais óico, benzil oico, benzil oico, benzil oico, benzil benzoico. Então surgiu o ácido benzoico, que é a carboxila ligada ao aromático e ponto. Ah, professor, mas e se tiver... Não mira a bola, hein, queridos. Não precisa sofrer por hipóteses. As nomenclaturas não são tão, assim, carrascas nas provas. Elas ajudam o aluno. Eles não colocam coisas muito complexas por um motivo. Porque é bem provável que o próprio professor se atrapalhe um pouco com a nomenclatura. Pois há muitas moléculas orgânicas, então as pessoas não mexem muito com esse assunto porque é um terreno pantanoso. Então você pode confiar, você vai encontrar ali moléculas bem simples, bem modestas pra sua nomenclatura. E com aromático essa é bem provável, em termos de nomenclatura, que seja a coisa mais complexa que possa vir a aparecer, em termos de nomenclatura, de ácidos aromáticos pra você. Tá? Então, essa é a regra de nomenclatura dos ácidos. A ionização, professor, já passou. Vamos para os principais, então. Os principais, eles são bem, bem importantes. Mas bem importantes mesmo, né? Eu vou colocar aqui em cima pra ti, ó. Vou puxar a flechinha. Tá, ó. Puxar a flechinha. Quem são os principais? São dois. Um pequenininho, que é esse aqui. O H-Co, que é o ácido fórmico das formiguinhas. Fórmico. Ácido fórmico ou ácido das formigas. Óbvio que esse é um nome usual. O nome oficial dele é ácido metanoico. Mas tem que saber que ele é o ácido das formigas. Ele não é uma formiga. Ele é o ácido da formiga. Então, se você for acometido por, enfim, formigas selvagens, elas lhe picarem, você precisa neutralizar esse ácido. Porque, de fato, ácidos são ácidos. E você neutraliza ácidos com bases. Então, se você for picado por uma formiga, não passe, por exemplo, vinagre. Veja, vinagre você usa pra salada. E você não é um tomate. Você não é uma alface, uma rúcula. Você é um ser humano. Você sente dor. Não sei se os vegetais, de fato, não tem sistema nervoso. Mas a questão é, você não está sendo temperado. Você precisa ser neutralizado. Então, quando você for picado por uma formiga, você deve passar alguma coisa básica. Só da cáustica, professor? Meu Deus. Não, querido. Claro que não. Você vai se decompor. Você tem que passar algo brando. Que seja básico, mas brando. Tipo um sabonetezinho. E pode ser um neutro, professor? Não, querido. Se for neutro. Ele é neutro. E você precisa de um básico. Então, pega um sabonete normal que não tem pH neutro. Ele vai ser básico. Detergente é básico. Leite de magnésia. É uma base fraquinha. Bicarbonato de sódio. Pode passar ali em cima. Você vai agonizar menos. Fiquem tranquilos. Mas não me tempera uma criança com vinagre. Vinagre é pra salada. Pra pessoas, não. Tá? Então, o vinagre tem que ter cuidado. Não só por causa do cheiro. Mas, enfim. Eu vou mostrar por quê. Dá uma olhadinha. Ah, mas agora, professor, na pandemia não é bom o vinagrezinho? É, mas existem outras coisas. Como o próprio álcool gel. Álcool 70, né? Pra limpeza. Que são menos mal cheirosos. E também mais efetivos, assim, em termos de aplicação. Porque a concentração do vinagre é 3%, só. Você não sabe a procedência do seu vinagre. Também tem uma questão do Enem que fala que o Inmetro testou várias marcas. E várias e várias marcas de vinagre não tinham a porcentagem que realmente estava no rótulo. Então, tem mais esse pequeno detalhe. Portanto, você pode usar o álcool 70, que é mais tranquilo. Não sai jogando vinagre na casa toda. Mas, de fato, sim. Se você for limpar, por exemplo, as verduras compradas, é mais interessante você limpá-las com vinagre, né? Do que, efetivamente, talvez até com água sanitária. Porque tem que fazer uma diluição grande pra que ela não cause nenhum mal pra você. Senão você vai ter uma desenteria terrível se você simplesmente jogar água sanitária de qualquer jeito sem a graduação correta, nas bacias com as verduras. Portanto, tome cuidado, ok? Então, vamos devagarinho? Vinagre, legal para limpar verduras, frutas que você comprou. Vai ter uma boa ação esterilizante. Agora, não joga vinagre. Você não é um tomate, né, querido? Você é um ser humano. Então, não se tempere. Existem outras coisas que também têm, enfim, as mesmas, digamos assim, finalidades e os mesmos retornos ou consequências, aplicações, que são menos drásticas aí que o vinagre. Falando no vinagre, sim, ele é importante. Ele é o segundo componente aqui mais importante dos ácidos carboxílicos. Olha o vinagre aqui para você ver. CH3-COOH. Esse é o ácido acético. Chamado de ácido etanoico, mas vulgarmente conhecido como acético. Vou colocar aqui para você. Ele é o vinagre. Tem que saber. Ele é super importante, muito comum e você não pode deixar de vê-lo. Ok? Ok. 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 Ok.